Olá, seja bem-vindo em Dupla com Consulta, eu sou a Fernanda Manhota e hoje temos aqui um convidado especial, é verdade, ele voltou, e pra falar do que? Pra falar de política externa de Donald Trump atendendo a pedidos. Aproveita que você já tá por aqui e não deixa de se inscrever no canal, de ativar as notificações, aperta esse glorioso sininho que tá embaixo, o YouTube lembra você toda vez que o vídeo novo for pro ar. Lembrando que a gente tem vídeo novo aqui no canal toda segunda e toda quinta, sempre pontualmente, às 18 horas. Você vai receber um e-mail maroto te avisando sempre que o EDCC postar um vídeo. Também aproveita e segue a gente nas nossas redes sociais, vai aparecer aqui embaixo as do Lucas, que hoje nos abandonou, mas que está sempre por aqui, as minhas, as do canal e também sempre dos nossos convidados. Então, vai lá nas redes sociais e acompanha a gente por lá. Estamos na nossa missão, chegando bem perto da nossa meta de 5 mil inscritos aqui no canal, próximo do nosso um ano de aniversário. Então, nos ajude, divulgue aí, passe pros seus amigos, manda no grupo do Zap. Para de espalhar fake news, espalhe conhecimento com procedência. Vou deixar o professor Carlos Gustavo Poggio se apresentar, nosso convidado ilustre. Vai aparecer aqui um card para você, ele já esteve no EDCC antes, já falou sobre os Estados Unidos aqui. É uma sumidade aí na área, uma pessoa conhecida, mas eu vou deixar ele que é modesto, falar um pouco sobre de onde vem, para onde vai. Assim, se você não conhece o Carlos, além de assistir o vídeo anterior, já fica conhecendo agora. Seja bem-vindo de volta. Muito obrigado, Fernanda. É um prazer estar de volta aqui no canal. Bom, meu nome é Carlos Gustavo Poggio, sou professor de relações internacionais na FAP, como somos colegas lá na FAP e também somos colegas de termos de estudo, né? A gente compartilha os estudos sobre Estados Unidos, né? Já estamos há algum tempo aí nessa estrada, né? E estudos esses que se tornaram bastante interessantes a partir de 2016, né? Com a surpresa que foi a eleição do Donald Trump. Desde então, parte da minha agenda de pesquisa tem sido tentar justamente compreender as razões que levaram o Trump ao poder, né? Porque essa é uma... a chegada do Trump à presidência dos Estados Unidos é uma surpresa muito grande, né? Costumo dizer que a gente precisa entender quais são os fatores que levaram a isso. Então, enfim, a gente tem bastante... temos tido, você sabe disso, né, Fernanda? Bastante trabalho desde 2016 pra tentar compreender o que que está acontecendo, né? Então é isso. Aliás, o Carlos teve uma experiência super interessante. Recentemente ele passou uma temporada nos Estados Unidos, lá em Washington. E o objetivo era justamente fazer, né? Uma pesquisa de campo, entrevistar pessoas e conviver ali com intelectuais, com gente que está tentando decifrar justamente esse fenômeno e decodificar um pouco, né, dessa agenda do Trump. Então, acho que a gente podia começar, de repente, contando um pouco dessa sua experiência, né? Como é que foi? A que conclusões você chegou? Como é que você caracteriza esse momento, né, do Donald Trump aí à frente dos Estados Unidos? Particularmente no que tange à política externa, né? Então, há essa inserção internacional dos Estados Unidos. Como é que você vê isso e como é que a sua experiência impactou essa percepção? É, a gente tem que entender o que que o Trump, ele é diferente dos demais presidentes que vieram antes dele, né? Mais do que focar nas questões de personalidade, né? Claro que ele tem uma personalidade muito específica, né? Peculiar nos livros. De outros presidentes, né? Ele acha que marca um período de inflexão na política dos Estados Unidos. A questão que eu me coloco, eu não tenho ainda a resposta para essa questão, é se isso é uma questão que a gente pode botar na conta individual do Trump, é claro que há questões individuais do Donald Trump, ou se é uma coisa mais estrutural, né? Se é um momento, realmente, que os Estados Unidos, do ponto de vista da sua posição no sistema internacional, está buscando uma readequação a um novo sistema, né? E o Trump, ele é parte desse processo. Acho que a gente tem que entender um pouco dessa forma. Por quê? O que que há de diferente no Trump, muito claramente, com relação a todos os presidentes que vieram antes, desde o final da Segunda Guerra? É que desde o fim da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos têm adquirido essa responsabilidade, né? Para si, têm tomado para si a responsabilidade, de organizar o sistema internacional. A gente sabe, já, aqui no canal mesmo, vocês já falaram várias vezes sobre isso, como os Estados Unidos foram responsáveis por criar todo o sistema de instituições que nós conhecemos hoje, a começar pela própria ONU, né? A ONU é uma ideia americana, né? É o que a gente costuma chamar sempre da ordem liberal, né? Que foi erigida lá no final dos 40, depois da Segunda Guerra, e foi reforçada depois nos 90, com o fim da Guerra Fria. Essa chamada ordem liberal internacional, e ela é liberal porque ela foi construída por um Estado liberal, que são os Estados Unidos, né? E que, portanto, eles lideraram a formação, a construção, patrocinaram, sustentaram a existência dessa ordem, do Truman, que é o presidente que assume na Segunda Guerra Mundial, até o Obama. Faz aquele discurso da líderes do mundo livre, né? Que faz como líderes do mundo livre, claro, com variações, né? Enfim, os presidentes têm as suas variações, mas, em geral, havia um consenso na política extran-americana, em Washington, de que era papel dos Estados Unidos ter uma responsabilidade sobre a ordem internacional, afinal de contas, era o país mais poderoso do sistema. Aliás, o Estado tem sido a principal economia do sistema internacional desde meados do fim do século XIX. Então, portanto, num momento em que, aqui, eu acho que é importante, que os Estados Unidos passam a ver a perspectiva de perder esta relevância, com a China se aproximando, né? Porque o tema da China é importante, você está muito bem de se repulsar, estudar esse tema, com a ascensão da China, há um certo momento de readequação do sistema internacional. Será que os Estados Unidos, que há muitos anos está acostumado a ser o número um em tudo, vai aceitar ser o número dois? Acho que essa é um pouco a questão estrutural, para a gente tirar para o foco do Trump, né? A questão estrutural que está acontecendo nos Estados Unidos. Então, acho que é isso que nós temos que entender. Acho que o grande tema do século XXI, das relações internacionais, é esse. Como é que vai se dar a relação dos Estados Unidos com o sistema internacional, particularmente com a China, que é a potência que está emergindo, né? Isso não é uma situação clássica, a gente que estuda, muita gente no canal que estuda as relações internacionais, a gente se debuta muito sobre isso, isso é um tema clássico das relações internacionais. É ascensão e declínio das potências, né? Dos hegemons. Exatamente. Quando uma potência em ascensão encontra uma potência acendida, né? Uma potência já estabelecida. Como que se resolve esse de paz? É um estresse estrutural no sistema internacional, que nós estamos vendo agora. Imagina que tinha alguém que ocupava muito espaço. Em uma sala, de repente, tem uma outra pessoa que começa a me ocupar também esse espaço. Elas vão começar a se esbarrar. Elas vão ter que achar uma nova forma de convívio dentro desse espaço. Essa forma pode ser uma forma positiva ou pode ser uma forma negativa, né? Em muitos casos, esses exemplos de uma potência em ascensão que encontra uma potência estabelecida, em muitos casos houve guerra. A solução para esse estresse estrutural em diversos casos na história foi a guerra, né? A Guerra Mundial, por exemplo, é um exemplo claro disso da ascensão da Alemanha e como isso cria um problema naquele sistema europeu do século final, né? No início do século XX, no início do século XX, né? Então, a gente está um pouco vendo essa questão acontecer hoje. Então, portanto, estudar a política externa americana hoje é um contexto muito distinto dos nossos colegas que estudavam a política externa americana nos últimos 30, 40 anos. Então, essa é a questão, eu acho, crucial do nosso tempo que nós temos que tentar captar. Deixa a gente conseguir falar aqui alguns minutos sem citar o nome do Trump, né? Exato. E a ideia é essa, quer dizer, entender como o Trump se encaixa dentro dessa questão mais ampla, dessas mudanças mais amplas do sistema internacional. Muito bem. E nesse contexto, então, mais estrutural, né? Como você avaliaria as escolhas do Trump nessa área de política externa? Porque todo estudo de política externa, em geral, como vocês sabem, é acompanhado sempre daquele debate de continuidade versus ruptura, né? Então, o que foi mantido em termos de traduções anteriores versus o que é inédito, o que representou uma transformação mais significativa. O próprio Obama, né? Quando antes era presidente dos Estados Unidos, enfrentou muito esse debate porque o pessoal dizia, ah, aparentemente, assim, no discurso, é uma grande ruptura com o Bush, mas na prática, quando você olha lá empiricamente, tem muita continuidade. Então, também tem essas duas dimensões, né? Continuidade e ruptura no discurso versus o que se realiza efetivamente na ação. Como é que você olha para o Trump, né? O Trump, em relação ao que veio antes, ao Obama, é continuidade, é ruptura, por quê? E mais do que isso, existe, no caso do Trump, também um descolamento entre a teoria, o que ele fala, a retórica, o discurso e a ação? Acho que havia, no começo, quando a gente começou a tentar entender o governo do Trump, não sei se você lembra bem disso, é um pouco essa interpretação de que, com o tempo, ele vai se normalizar, né? Não é possível que ele mantenha algumas das coisas que ele falou na campanha. É, a gente chegou até a brincar, né, com a discussão do Trump presidente versus Trump candidato, aquela reflexão até meio weberiana, né, da ética da responsabilidade, da moderação dos poderes, não, quando chegar lá ele vai ser enquadrado, né? Isso é normal, acontece, né? Quer dizer, uma coisa mais comum que tem é você fazer a campanha de um jeito e governando o outro, inclusive pela força das circunstâncias, né? Vamos lembrar que o George Bush, quando ele assume a presidência em 2000, ele tem as eleições em 2000, um discurso muito isolacionista, em algumas questões um pouco similar com relação ao Donald Trump, né? Portanto, já havia elementos, já no início desse século XXI, dos Estados Unidos meio cansados desse papel de líder internacional. Isso já era possível a gente verificar com o Bush, né? Tem aquela expressão um paymaster, né? Ele não está mais disposto... Já pensado, disposto a pagar, porque, enfim, começa a ter problemas domésticos, as pessoas começam a se perguntar, pô, mas e eu, né? Quer dizer, está gastando lá no Iraque, no Afeganistão e as minhas questões domésticas aqui, né? Isso começa a gerar um cansaço do público, né? De novo, daí porque o Trump, ele é produto desse processo, o Trump, ele não se declarou presidente, ele foi eleito, portanto, ele foi eleito dentro de uma transformação social dos Estados Unidos que levou o Trump à presidência, né? Então, já havia no Bush, um pouco essa questão, mas aí o Bush aconteceu 11 de setembro, 11 de setembro muda completamente o governo Bush. Ele sai de um governo isolacionista e as primeiras ações, nos primeiros nove meses do governo Bush, ele se retirou de muitos acordos ambientais, comerciais, etc. Ele tinha um pouco essa perspectiva, comerciais nem tanto, aliás, aqui é uma diferença importante, né? O Bush ainda tinha uma perspectiva, ele fez, ao longo do governo dele, muitos acordos comerciais bilaterais, inclusive, né? Mas, do ponto de vista de desvalorizar o homem, de sair de tratados, o Bush tinha um pouco dessa questão. Agora, claro, quando tem um 11 de setembro, muda completamente a postura dele. Eu lembro que na campanha, eu tive muito isso em sala de aula, eu mostro um debate que o Bush teve com o Al Gore, o Al Gore, que é o da democrata, né? E ele dizia, criticava o Al Gore, que vinha da administração Clinton, dizendo que eles intervinham muito na Bósnia, e nós temos que ter uma política externa, que depois ele foi procurar um youtuber e ele fala, uma política externa humilde. Rambol. Rambol. O Bush usa essa expressão, né? E, claro, as circunstâncias mudaram, 11 de setembro mudou completamente o cálculo do Bush. Então, tem essa mudança que vem por conta das circunstâncias. E tem a mudança que vem por conta da impossibilidade de você colocar em prática as questões que você fala. No caso do Trump, a gente não teve ainda nenhum evento similar, de impacto similar a um 11 de setembro que tenha mudado completamente a visão do Trump. Seria interessante ver como o Trump reagiria ao 11 de setembro, alguma coisa nesse sentido, né? Então, o que a gente tem visto é que ele não se normalizou. Nem na retórica e nem na prática. Quer dizer, o que acontece na prática é que muitas vezes ele tenta fazer uma coisa e ele é impedido um pouco pelo sistema. Mas, aos poucos, o que a gente tem visto nesses últimos anos é justamente o Trump prevalecendo sobre esse sistema. As pessoas que eram aquelas que, de alguma forma, colocavam freios no Trump, as pessoas foram sendo tiradas da administração e o Trump foi tomando conta desse processo. Cada vez mais a gente vê uma política externa que tem características claramente trumpianas, se a gente pode dizer assim. Então, começa um pouco com uma perspectiva de normalização, porque, afinal de contas, algumas pessoas que o cercavam tinham essa tendência, só que essas pessoas foram sendo eliminadas. Praticamente, praticamente não. Toda a equipe que interessa de política externa dele, foi trocada. guerra de Estado, defesa, assessora de segurança nacional, tudo trocada. E trocada para refletir aquilo que o Trump quer como política externa. Ele é o que manda e ele tem realmente tomado decisões via Twitter, muitas vezes, sem consultar os seus assessores. Ele tem um estilo de liderança que também vem junto das ações que ele coloca, além das ações, das coisas que ele promete fazer, tem um estilo dele ao fazer, tem o como, o que e o como. o como dele também é muito distinto. Então, mostrando o jeito de uma situação realmente muito diferente. Eu acho que, nesse sentido, o Trump podemos dizer que representa uma ruptura e talvez um marco no momento em que, para voltar no começo da nossa conversa, os Estados Unidos passam a repensar o seu papel no sistema internacional. E quais características você atribuiria para descrever essa política externa do Trump? Porque, com frequência, eu mesma tenho ouvido muita gente falar, por exemplo, de que é uma política externa pouco estratégica, mais focada no curto prazo, uma política externa que não refletiria uma doutrina propriamente dita, que ela é marcada por falta de coesão, enfim, que, às vezes, ela reflete, ela é marcada justamente por essa característica até pessoal dele, meio intempestivo, então, ela seria uma política externa difícil de acompanhar, etc. Existe algum parâmetro que possa ser utilizado para descrever essa política externa? O Lucas não veio, mas o gato e os gatos estão presentes, né? O Mujica já se interessou pelo assunto. Sabe o que eu estava pensando sobre essa sua pergunta, Fernanda, essa semana, inclusive, porque acho que tem alguns padrões que estão emergindo. Além de um certo isolacionismo, isso me parece que está, de um certo retirado de uma série de compromissos e tratados. É a política externa do withdraw, né? Que o pessoal brinca, que é da retirada. Da retirada, é. Eu acho que é uma característica que está aí mesmo, muito clara, e eu estou começando a estudar isso, na verdade, eu estou começando a estudar. Sobre o uso de ferramentas econômicas para a gente políticos. O Trump tem muito, claramente, ele confia muito no uso de ferramentas econômicas. Então, quem faz algo que ele não gosta, ele fala, vou jogar sanções. Então, o México não vai fazer o muro, então vou sancionar o México. A Turquia, a mesma coisa. A ferramenta principal de política externa do Trump tem sido as sanções ou ameaças de sanções econômicas, ou seja, o uso da atoramento econômica para fins políticos. Curiosamente, os Estados Unidos não vinham fazendo isso ao longo da história. Nos Estados Unidos havia uma certa separação entre a questão econômica, comercial, e a questão política. Era um meio que jogavam em tempos diferentes. O Trump, ele está tentando unir essas duas coisas. E ao unir essas duas coisas, ele está fazendo, na verdade, algo que a China e a Rússia já fazem com frequência. A China, você sabe mais do que eu, utiliza muito a ferramenta econômica para fins políticos. É instrumento de barganha. É instrumento de barganha. Não gosta de alguma coisa, então boicota um outro produto daquele país. A China faz isso. A Rússia faz isso. Quem não fazia isso eram os Estados Unidos. E agora, a gente está voltando a fazer isso. Aí, a questão é se isso é uma característica do Trump, se outros presidentes vão começar também a adotar esta ferramenta econômica, aquilo que alguns especialistas estão chamando, e está voltando um pouco a se estudar isso, geoeconomia. Tem a geopolítica e a geoeconomia, que é o uso de instrumentos econômicos para fins políticos. Essa me parece, se há uma doutrina a Trump, essa me parece ser um elemento crucial dessa luta. Até porque, acho que a gente ficou, depois do Bush, um pouco viciado nessa ideia de que uma doutrina de política externa, ela acontece pela via militar, e isso que você traz é bem interessante. Até porque, se a gente olhar do ponto de vista militar, a agenda do Trump é bem modesta. O Trump teve oportunidade de fazer retaliação, e até chegou a empreender algumas ações na Síria, por exemplo, mas de forma muito isolada e contida, diferente do que muita gente poderia esperar. Claramente, isso está claro nesses três anos de Trump, ele é alguém muito cauteloso no uso da força militar. Apesar da retórica perigosa do Trump, na prática, ele não quer, ele sabe que se ele se envolver em uma guerra, isso muda completamente os cálculos dele de America First. Ele vai ter que fazer como o Bush fez, e acabar desviando poucas atenções para o Estado. Então, uma característica clara do Trump nesse sentido é essa precaução, essa cautela, na qual a gente pôde ver muito claramente agora, em junho, quando derrubaram um avião não tripulado, um drone iraniano, e houve uma pressão dentro da administração do Trump, na época o John Bolton era o assessor de segurança nacional, para que os Estados Unidos retalhassem o Irã militarmente. O Trump, na última hora, desiste de retalhar, ou seja, e aí ele diz, agora vou usar ferramentas, vou usar sanções. A ferramenta preferida do Trump, de pressão, de política externa, é sanção econômica, não militar. Ele, a tese do Trump é o seguinte, eu vou investir muito na questão militar para que haja um elemento de suas ordens. Então, os nossos adversários vão saber que se nos atacarem, nós temos um poder militar muito grande. Mas ele vai evitar usar esse poder militar da forma que ele puder, apenas em último caso. Daí porque, como disse, seria interessante ver como ele responderia um 11 de setembro a alguma coisa desse tipo. A minha impressão é que ele responderia de uma forma bastante violenta. Então, essa é uma questão que também está emergindo com relação ao Trump, que é uma retórica muito agressiva, belicosa, mas a belicosidade dele vai no campo econômico. Daí porque nós temos uma guerra comercial entre Estados Unidos e China, que volta a nossa questão. Essa disputa que eu falei que pode estar em guerra, já temos uma certa guerra. Uma guerra comercial. E mesmo com a Coreia do Norte, em alguns momentos a relação foi bem tensionada e visivelmente não avançou no caminho que ele gostaria, mas mesmo com a Coreia do Norte ele tem sido muito reticente em fazer movimentos na área militar. E a Coreia do Norte é um outro elemento importante da política do Trump de estilo. Ele é um cara que confia muito nesses, talvez pelo passado dele, de reconstitura, de negócio, etc. Ele acredita muito nessa relação pessoal, nessa política pessoal. Então ele vai fazer muitos esses encontros entre chefes de Estado onde ele vai entender que isso é o que vai mudar alguma coisa. A gente sabe que na diplomacia esse encontro é uma parte, é superfície. Os grandes momentos de evolução diplomática ocorrem por debaixo do pano. Esse trabalho por debaixo do pano é que o Trump não tem paciência, não gosta, não entende como é feito. E aí isso acaba dando conflitos. Então no fim das contas, em relação à Coreia do Norte, tem uma relação boa com o Kim Jong-un, mas do ponto de vista prático, não mudou muito a situação. Não se sabe como o Kim Jong-un vai agir depois que o Trump sair do poder. Ou seja, portanto não há algo que seja permanente. E aí uma outra característica muito clara do Trump tem sido essa. Ele é alguém que confia e acredita muito nesses encontros pessoais entre chefes de Estado. Talvez pelo passado dele de empresário, alguém que gosta de fazer negócios, ele tem muita coisa do deal, do negócio, vamos fazer um negócio. E ele traz isso um pouco para a prática dele de política externa, sem entender, e aí é um problema um pouco do governo do Trump entender que esses encontros entre chefes de Estado é uma parte apenas de um longo processo diplomático que é normalmente costurado antes e depois desses encontros. O encontro é um evento, o Trump gosta do evento, da foto, de dizer que encontrou e etc. Agora, os resultados concretos disso muitas vezes não são muito claros. No caso da Coreia do Norte é evidente, teve uma série de encontros, tirou foto, mobilizou a imprensa, mas concretamente, em termos de longo prazo, pode ser, concretamente o Kim Jong fez mais teste nuclear. Bom, mas quanto tempo isso vai durar? É só enquanto Trump estiver no poder? Ou seja, se você faz uma diplomacia pessoal, você está sujeito àquela pessoa, ao tempo da permanência daquela pessoa no poder. Questões diplomáticas mais amplas, mais profundas, mais permanentes, elas requerem uma questão, um trabalho, que seja um trabalho que vá além desse encontro entre líderes. A gente brinca que é a política do muito espuma e pouco chope. É isso. Aparece na mídia, dá toda a repercussão, comunica com o eleitorado, inclusive, dá a sensação de um legado nunca antes na história desse país e tal, mas, efetivamente, não significa longevidade, mudança estrutural, comprometimento de longo prazo, enfim. Bom, a gente comentou aqui, você falou rapidinho sobre o Irã e agora a gente estava falando um pouco sobre essa questão da Coreia do Norte. tanto o Irã e agora mais recentemente quanto a Turquia tem sido aí pivôs, né, de um certo tensionamento com os Estados Unidos. Aliás, se você que está assistindo aqui o EDCC não acompanhou, não viu a última carta que o Trump escreveu, né, pessoalmente para o presidente da Turquia, o Erdogan, eu vou deixar para vocês aqui na tela aquele um minuto para você ler a carta. É uma carta real, parece fake, mas é real. o tom, a linguagem, enfim. E eu queria pedir para o Carlos... Tem muito a ver com isso que a gente acabou de falar sobre a relação pessoal que eles estão vendo. Exatamente. E com esse estilo negocial também, um estilo de negociação por conflito, então, bem típico também da administração Trump. Eu queria saber, aliás, uma vez, parênteses, pão parênteses, eu lembrei de uma coisa que você me falou uma vez e eu acho muito boa. Você uma vez disse que o Trump tinha uma leitura de política externa que era meio contábil, né, e isso comunica muito com o que você acabou de falar da utilização das ferramentas econômicas como um mecanismo de realização de política, né, são coisas que convergem e se complementam. Mas o que eu ia perguntar antes é que justamente falando desses países que têm sido vistos como possíveis pivôs de uma crise, né, para quem não está acompanhando, para quem não sabe o que está rolando lá na Turquia e também com relação ao Irã, se você pudesse fazer um panorama, então, de qual que é a situação, né, o estado das coisas aí dos Estados Unidos com esses dois países e como o Trump tem administrado essa relação, né, o que está em jogo especificamente nesses casos que não param agora e não saem da mídia? Esses Turquia e Irã são dois exemplos disso que nós falamos sobre o uso de ferramentas econômicas para tentar trazer ou atingir fins políticos, né. No caso do Irã, o Trump está até agora tentando um novo acordo, um novo deal, né, com os líderes iranianos que não, até o momento, não parecem dispostos a querer negociar com o Trump, né, quer dizer, parece que o que os iranianos estão esperando é torcendo para o Trump não se reeleger e ver se eles conseguem algum tipo de barganha com o futuro presidente democrata que volte um pouco às questões que o Barack Obama havia negociado anteriormente, né. No caso da Turquia, ele também falou diversas vezes, quer dizer, quando ele abandona os clubes, né, que eram aliados norte-americanos na luta contra o Estado Islâmico, o Trump, dentro dessa perspectiva de aversão a conflitos militares que nós falamos, né, e de isolacionismo, então esse abandono dos curtos não é um problema moral, mas está dentro da lógica do Trump de política externa de retirar os Estados Unidos dos conflitos. O que ele tem dito é o seguinte, eu não vou lutar essa guerra e eles que se virem, não tenho nada a ver com isso e vou trazer as tropas de volta pra casa porque, afinal de contas, foi a campanha que eu fiz, né. E aí a Turquia passa a agir de uma forma que é uma forma que não vai agradar o Trump. A Rússia age de uma outra forma que não vai agradar. E aí como é que o Trump responde? Ele fala, se vocês continuarem agindo dessa forma, vou fazer sanções econômicas como o mundo nunca antes viu. Então a gente começa a perceber um padrão de comportamento do Trump. A questão é quanto isso vai continuar, né. Friamento econômico não é a solução pra tudo. Ela é muito mais interessante do que a militar, né, porque é menos custosa, né. A militar é uma ação muito de traço. Envolve um dispêndio, né. Um dispêndio muito grande, não só de dinheiro, mas de consforço de homens, etc. E o impacto que isso tem na opinião pública é muito grande. Mas há coisas que só são resolvidas pela via militar, né. Então a gente vai agora começar a entender os limites dessa abordagem do Trump. Está começando lá. As ações americanas vão meio reorganizar as forças. se tem um princípio básico na ciência política que não há varro de poder, né. Então os Estados Unidos saem, não vai deixar um varro para aquilo, vai ser preenchido. Alguém ocupa. Alguém vai ocupar aquele varro. E a Rússia, outros atores ali começam a ocupar esse varro. O Trump parece que não está muito preocupado com isso. A questão é o que isso, no longo prazo, tende a trazer para os Estados Unidos. Algumas questões a gente só consegue entender depois de 10, 20 ou 30 anos. São questões que, às vezes, têm implicações muito além daquilo que acontece. Mas há um exemplo banal. Quando os Estados Unidos invadem o Kuwait, quando o Iraque invade o Kuwait, os Estados Unidos vão ao Iraque na Guerra do Golfo em 1991, quando os Estados colocam tropas naquela região, vai ter um sujeito de nome o Zanabinlá que vai ficar um pouco desagradado com essas tropas americanas naquela região. Depois, isso vai desinvocar no 11 de setembro. Ou seja, só para a gente entender como algumas ações hoje às vezes podem ter impactos lá na França. Então a gente tem que ter um pouco essa perspectiva de longo prazo. E são coisas que são impossíveis. Se a gente olhasse desse ponto, que é a Guerra do Golfo, para trás, o Bin Laden em algum momento foi um aliado no Afeganistão contra os soviéticos. Então a história é muito complexa. Ela vai sendo ressignificada. E é interessante esse negócio que você falou, essa interpretação sobre a sanção econômica como um mecanismo de política externa, porque ela também vai, em alguma medida, reacender ou estimular aquele debate que principalmente os liberais de aí fazem sobre a interdependência complexa. Porque no final do dia, por mais que a sanção possa ser um mecanismo muito útil em algum momento, ela compromete estruturalmente as relações, no caso de uma economia globalizada e tal. Então, resta saber, nesse longo prazo, daqui a alguns anos, como isso volta para os Estados Unidos. Porque diferente de uma ação militar em que você realiza a ação e ela é custosa e tudo mais, mas ela é relativamente circunscrita, os danos causados quando a questão econômica e estrutural são mais difíceis de mensurar. Inclusive pode levar a uma reorganização da economia global. As pessoas vão em busca de outros parceiros, tentam se reorganizar sem que os Estados Unidos sejam o centro desse processo. A gente já está, talvez, começando a olhar um processo. Diria que até o próprio ímpeto inicial, talvez não vá muito para frente, mas o ímpeto da União Europeia de fechar finalmente o acordo com o Mercosul após 20 anos de negociação, tem um pouco a ver com essa postura dos Estados Unidos. Ou seja, um pouco uma resposta a tentar criar uma nova arquitetura econômica que não seja só focada nos Estados Unidos. E isso, de novo, é uma coisa que, no longo prazo, a gente vai começar a olhar como é que vai se reorganizar a arquitetura econômica internacional a partir dessa postura dos Estados Unidos. Afinal de contas, é o país mais importante hoje no sistema internacional utilizando ferramentas econômicas e isso, claro, tem um impacto bastante significante. Bom, então é isso. Com uma aula, verdadeira aula aqui sobre política externa dos Estados Unidos, a gente agradece a participação do professor Carlos. Aliás, ele é super modesto e ele não costuma falar, mas eu vou vir aqui e contar para vocês. Até de doutorado dele, ele fez nos Estados Unidos, deu origem a um livro, já não é o primeiro livro dele, ele tem um livro bem conhecido aqui no Brasil que é referente à dissertação de mestrado, falando sobre os conservadores americanos, enfim, mas a do doutorado é uma pesquisa que envolve política externa dos Estados Unidos, América Latina, fala sobre o Brasil, tem um estudo de caso sobre o Chile, super interessante. Virou um livro publicado em inglês que foi selecionado pela revista Forna Fers como um dos melhores livros do ano em que ele foi lançado. Então, percebam que vocês têm aqui diante de vocês uma oportunidade de aprender com quem realmente é do ramo e sabe muito do assunto. A gente vai deixar aqui na descrição do vídeo os links para você caso você queira adquirir os livros do professor Carlos Gustavo, tanto esse do conservadorismo, aliás, um tema importante, cada vez mais importante, e voltou agora a baila, quanto esse que eu estou falando da tese de doutorado. Recomendamos muito, já falamos deles aqui outras vezes e é sempre bom reforçar. Então, queria agradecer a sua presença, sempre muito bom estar com amigos e, claro, seja sempre bem-vindo de volta quando quiser. Obrigado, só me chamar que eu venho. Isso aí, pessoal. Então, a gente vai deixar aqui mais uma vez as nossas redes sociais, minhas do Lucas e do canal. Não esqueça de se inscrever no canal se você ainda não está inscrito, ativa as notificações, compartilha com todo mundo aí o nosso vídeo e até a próxima. Muito obrigada pela sua audiência. e aí essas luzes, né? Minha Maria... Luzes do estúdio. É. A gente vai comprar outro guarda de mão. Não, comprei um ar-condicionado. Ah, também. Estão precisando. Você aí, arruma um patrocinador para a gente de ar-condicionado, a gente faz o merchan e tudo. E a gente vai falar ventilador, ventilador, não é uma coisa. Não, a gente está em busca do patrocinador. Tchau, tchau.